Então, emprego destruído, renda destruída e o crédito 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC, meu irmão. Emprego e renda vem depois que a economia volta a crescer. Sabe quantos anos o Brasil não cresce, Datena? Dez anos. É a primeira vez em 120 anos que o Brasil passa uma década inteirinha, 2010, 2020, sem crescer absolutamente nada. E não tinha vírus aí. Não tinha coronavírus. Já estou descontando o vírus. E agora nós tivemos um ajuste estatístico, 2021, mas 2022 já está comprado crise de novo. Estagnação econômica de novo, desemprego em alta de novo, juros explodindo de novo, falência, quebradeira de novo. De novo. E a gente precisa olhar, porque dez anos permite que a gente faça um raciocínio. Qual é o raciocínio? Quem são os responsáveis por esses dez anos? É a nossa própria história. Não precisa acreditar em mim. Dez anos é o seguinte. É dois de Bolsonaro, que piorou tudo, não é um besta, não é uma dúvida. Dois anos de Temer e seis de PT.